Música Que a doce e tão gloriosa paz de Jesus Cristo possa encher o seu coração de graça e de muito alento. Quando eu venho para este estúdio para ministrar ao seu coração, eu venho com meu coração também assim, cheio de uma expectativa, de Deus me usar para ser um canal de bênção para você. Eu não tenho outro propósito aqui, a não ser este, de abençoar a sua vida e de ser boca de Deus para o seu coração. Por isso, eu trago sempre a palavra de Deus. Eu não estou aqui para levar para você algo do meu próprio coração, da minha mente, algo que é frutos. Não, não, não. Quero apenas isto, plantar esta semente viva, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é esta semente. O seu coração é este terreno. E quando a semente cai neste terreno, e o Espírito Santo, que é Deus, rega esta semente para fazê-la florescer, e ela florescendo na sua vida, vai te levar ao quê? A viver o propósito que Deus tem para você. E o propósito de Deus para a sua vida é que você tenha vida, mas como Jesus Cristo disse, dizendo assim, eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. Esta vida abundante é fruto exatamente do poder da palavra dele em você. E não importa o momento que você esteja vivendo. Talvez debaixo de tantas pressões, situações que têm machucado, ferido a sua vida. Muitas vezes você olha em sua volta, e as coisas estão assim, tão complicadas, difíceis, amargura, e situações que estão aí deteriorando o seu relacionamento, e tudo está estragado, estragado, parece que até um mau cheiro exalando. No meio de tudo isso, eu quero que você tenha um entendimento, que Deus continua sendo Deus. A despeito de você crer ou não, Deus continua sendo Deus. A despeito de você honrá-lo ou não, Deus continua sendo Deus. Mas Deus continua sempre te amando. O que me traz aqui, quando Deus me traz aqui para falar com você, é só isso, que Ele continua te amando. Te amando. Você tem voltado as costas para Ele, mas Ele continua te amando. Sabe por quê? Porque você foi criado por Ele. Você foi criado por Ele. Ele sonhou com você. Você já estava no plano dEle, antes que o mundo existisse. E tudo o que você precisa hoje, é confiar. E confiar mesmo nele. Minha Bíblia está aberta em 2 Coríntios, capítulo 3. Eu quero ler para você a partir do verso 4. E diz assim a palavra do Senhor. É por intermédio de Cristo, que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vive e fica. O que Deus me mandou para falar com você hoje, é o que está escrito aqui. É por intermédio de Cristo, que temos tal confiança em Deus. Quando você olha Jesus, é por intermédio dEle. É por intermédio dEle, que temos tal confiança em Deus. Você pode se lançar mesmo em Deus. Porque quando você ouve as palavras de Jesus, os ensinos dEle, tudo o que Ele falou, tudo o que Ele ensinou, tudo o que Ele mostrou, tudo o que Ele demonstrou, tudo isto é para levar você a confiar nele, a lançar sobre Ele a sua ansiedade, a lançar sobre Ele aquilo que está machucando você, ferindo a sua vida, entristecendo o seu coração, magoando, azedando o que está em sua volta. Por isso Ele diz, é por intermédio de Cristo, que temos tal confiança em Deus. À medida que você vai confiando em Jesus, conhecendo os caminhos dEle, é por isso que só existe um caminho, que é Ele. E Ele diz assim, não que por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Tudo que você precisa ter um entendimento, é que a sua suficiência vem de Deus. Você por você mesmo, você é tão limitado como eu sou, mas olha, através de Dele, tudo muda. À medida que você vai lendo as Escrituras, elas vão inflando você, elas vão te capacitando, elas vão trazendo graça, e o resultado é esse qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A medida que você vai lendo as Escrituras, o Espírito Santo, que é Deus, vai vivificando esta palavra em você. E vai te levando a ter o quê? Esta capacitação para colocá-la em prática na sua vida. Você pode olhar em sua volta, as coisas estão aí fazendo caretas, as mais horrorosas para a sua vida, mas à medida que você vai lendo as Escrituras, lendo as Escrituras, elas vão trazendo o quê? Graça, o alento, a misericórdia, a compaixão, o perdão, a esperança. Isso traz essa expressão tão grande da misericórdia do Senhor. Este é um momento tão precioso da sua história. De você realmente escolher dar uma guidada na sua vida. Você pode continuar pelos cantos, surumingando, lamureando, como você pode também correr para os braços do Senhor. Jesus Cristo disse, o que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora e ninguém o arrebatará das minhas mãos. Entregar a sua vida a Jesus não é simplesmente mudar de religião. Não! perdão é você mudar da sua maneira de pensar, de correr para os braços dele, na certeza que ele vai te receber, vai oferecer perdão. Ele se importa com você, se importa tanto, que me trouxe hoje aqui para ministrar ao seu coração esta verdade. e tudo o que você tem que fazer é tomar posse dela. E nós queremos te ajudar nessa caminhada. Queremos ter com você um diálogo. Nosso telefone 3429-9550 fica ao seu dispor às 24 horas para que você não tenha desculpa alguma de falar eu busquei Deus e ninguém me ajudou. Estamos aqui para te ajudar nessa caminhada. Você que está fora de Belo Horizonte, o código aqui é 31. Então nosso telefone é 31 3429-9550. Pessoas lá do outro lado do mundo, lá do Japão, ligam e é tão lindo ver o agir de Deus, o mover de Deus, de uma forma tão abençoadora. Por isso, vale a pena você lançar sobre Ele realmente toda a sua ansiedade. Tudo aquilo que tem roubado de você o sentido de existir, cora para os braços dEle. E amanhã, se Ele permitir, nesse horário, eu quero retornar com o único propósito de continuar profetizando vida para a sua vida. Até lá, no nome de Jesus. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto